Olá, eu sou o Marco Aurélio, este é o Skate na Cabeça, 165. Vamos falar agora a respeito do no-comply com o tail encostado no chão. Isto gera uma dificuldade. Nos episódios anteriores, foi usado um longboard sem tail e nós vimos naquela ocasião que o no-comply fica mais fácil, porque você já parte com as rodas de trás no chão, então você não tem um tranco aí. Já agora que nós estamos usando skates com tail, nós temos dois trancos, o tranco da roda de trás primeiro e o tranco da roda da frente depois. Estes dois trancos aumentam a probabilidade do skate assumir uma outra rota, um outro posicionamento após a batida no chão. Então você tem que ter um reflexo muito bom para saber onde você deve pisar, porque uma pisada para fora pode fazer você torcer o pé, ou cair, se acidentar, ou pisar na roda se for um longboard. Então eu percebi por meio de experimentações em quatro skatinhos, como você pode ver nas imagens, que realmente quando você apoia o skate no tail e larga ele para frente, fica mais difícil. Ele fica desembestado, ele fica imprevisível. Esse é um ponto de dificuldade. E também eu tive uma certa dificuldade com esses skates com tail, porque dá muita preocupação, muito receio de pisar com o pé de trás cheio em cima do tail e sair em manual, sair com duas rodas apenas. E isso seria problemático. Ainda mais para mim, eu sei que certamente eu iria ao chão se eu saísse de manual. Então, esse receio todo faz com que eu coloque o pé de trás um pouco mais para frente, por meio de pisar no tail, e isso dificulta bastante o no-complying. Mas é isso daí então, pessoal. Até mais. Tchau.